Torcedor, se inscreva e deixe um like para receber as melhores notícias do Cruzeiro. Anunciado e registrado pelo Cruzeiro no vídeo, Richard participou do treinamento com o elenco na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa. Daniel Júnior, por sua vez, segue fora dos trabalhos com bola e tem presença improvável diante do América Mineiro, no sábado. A presença de Richard entre os relacionados para a semifinal do Mineiro, no Independência, depende exclusivamente da comissão técnica. O volante vinha treinando a parte física na Toca neste início de semana, antes do anúncio, mas não entra em campo desde novembro. Além de quatro meses sem disputar um jogo oficial, ele também passou longo tempo treinando por conta própria, após declarar publicamente que não pretendia ficar no Ceará para 2023. Ele chega ao Cruzeiro por empréstimo até o final deste ano. Quem vinha treinando normalmente em seu antigo clube e segue a rotina do elenco no Cruzeiro é o lateral-esquerdo Marlon, anunciado na semana passada. Se for inscrito no BID até sexta-feira, o que é a previsão, ele será relacionado no sábado. O último treino de Daniel Júnior com o elenco do Cruzeiro foi no dia 22 de fevereiro, véspera do confronto com a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Naquela partida, ele levou uma forte pancada no tornozelo esquerdo. Não houve lesão detectada, mas o meia segue com incômodo no local. O garoto já não participou dos jogos contra a democrata SL e América. Em relação aos jogadores que estiveram clássico do final de semana, todos seguem à disposição de Pesolano. Fernando Henrique, Wesley Gasolina, Neres e Rafael Bilu ainda estão em tratamento no departamento médico. Obrigado por sua audiência!